Ó, o tchau! É com essa aqui, hein? O presidente Lula fez o primeiro churrasco no Palácio Alvorada. Uma tradição que foi... que acontecia sempre lá nos outros dois mandatos. Ele promoveu um churrasco pra líderes do governo no Congresso, integrantes do Supremo Tribunal Federal. O encontro se deu aí no final de semana, onde o governo estava pensando e lambendo as feridas com derrotas no Congresso, que reverberaram nos últimos dias, e ministros do Supremo Tribunal Federal participaram. Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e o ex-ministro, Ricardo Lewandowski. Kim, eu dou tchau pra você, pra você dar um pitaquito nessa história de churrascão em Brasília, envolvendo membros do governo, inclusive o presidente e ministros do Supremo Tribunal Federal. Todo mundo fica em suspensão na hora de julgar qualquer coisa? Tchau! Pois é, mas no caso deles eu acho que não, né? Porque se for realmente pegar pela suspensão, acho que a maioria vai ter que sair. Agora, o mais importante disso é que em pleno finalzinho de maio, entrando em junho, o Lula voltou pra governar o Brasil e esperamos que ele continue, pelo menos até o final do ano, sem viagens, já que ele é o presidente da República, né? E assim sucessivamente. Agora, churrasco é churrasco, né? Então, o que foi conversado lá, provavelmente ninguém vai ficar sabendo, até porque foi na entrada já tirado os celulares de todo mundo. E vamos ver, né? O que vai acontecer. Tchau, até amanhã. Tchau, professor Jorge. Churrascão em Brasília, professor. E o próximo vai ser lá na casa do secretário de comunicação da presidência, o Paulo Pimenta, que é gaúcho de Santa Maria, pra continuar a tradição, né? E no seguinte, todo indica, será o Carlos Favro, da agricultura, já comprometido pra o próximo churrasco. Tchau, Fernando Tupan. Churrascão em Brasília, tá tudo certo, Tupan. É vida que segue no Brasil e pode? Paulo Caetano, exatamente. Esses dois ministros que estiveram lá, o Alexandre de Moraes e o Jumar Mendes, agora não podem julgar mais nada, porque, vou te falar uma coisa, deixar o celular na entrada pra quê? Alguma coisa boa, você pode ter certeza que não é. Então, fica muita suspeição em cima desse churrasco que parece que foi pra combinar alguma coisa. já que não teve celular de nenhum dos participantes. Paulo Caetano. Tchau, Rigon e churrasquinho pode? Churrasquinho pode e a gente basta lembrar que o Toffoli, no primeiro ano do Bolsonaro, abraçou o Bolsonaro, deixou até marca nas costas dele e talvez não tenha nada a ver com uma coisa ou com outra. Coincidentemente, o Toffoli pegou e arquivou todos os pedidos da PGR contra, da CPI, da pandemia, contra o Bolsonaro. O que cê não pode misturar as coisas. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Cássio Nunes, né? E o Sérgio Moura de Alonel. E pra encerrar, churrasco, uma notícia também em primeira mão, vai voltar a funcionar o frigoboi, que fica ali entre Maringá e Paissandu, que havia sido fechado por conta de inventar um monte de coisa, está reabrindo, é uma boa notícia, pessoal, de Paissandu. Tchau, Pamela Bussolim, churrascão em Brasília. Será que a carne era a picanha? Então, Paulo, a picanha está chegando, né? A picanha prometida. O Lula só esqueceu de falar pra quem quer chegar a picanha, mas tudo bem. Pode ter certeza que nesse churrasco não deve ter tido como o nosso, assim, asinha de frango, linguiçinha, né? O nível, o level é outro, né? Mas o que chama atenção é que realmente acontece. A gente acabou de falar, né, reuniões políticas, articulações, mas no tempo do Bolsonaro o pessoal batia o pé, chorava, esperneava, entrava na justiça porque ele foi fazer um churrasco, tentava fazer um churrasco pra lideranças. Ele não podia. Agora o Lula pode porque, afinal de contas, o amor venceu. Só custa caro, né, mas venceu. Neto, tchau pra você. Perdeu, Mané, como diria Barroso, né? E eu acho interessante a gente dizer o seguinte, quando a gente questiona essa forma de fazer harmonia com os poderes, né, algumas pessoas são contra. Mas tem que lembrar que quando a face batia do outro lado, eram a favor das críticas. Então, eu acho que é interessante a gente dosar e pesar, independente do lado que você é, que você acredita, da sua convicção, ver quando a crítica é tendenciosa. Porque a crítica tendenciosa, ela reflete diretamente na nossa vida. Quando se passa a pano pra determinados políticos, gestores, a gente vê o resultado lá na frente. Agradecer a participação. A todos que me acompanham também no Instagram, Luiz Neto Maringá, Luiz Neto MGA, e nas redes sociais. Aguinaldo Vieira, quero te ouvir sobre o teu tchau e o churrasquinho em Brasil. Churrasquinho. Ah, eu acho muito estranho, né? Fica chato quando dois poderes estão em atividade, você ter esse tipo de comportamento, de congratulação. Eu acho que fica estranho, porque aí, na segunda-feira, alguém toma uma decisão e você pode falar, é claro, isso foi acertado ontem no churrasquinho. Eu acho que tem que se manter uma certa disparidade, uma certa ética, porque senão fica chato, né? Aí você começa a entender, ah, por isso de tal decisão, ah, por isso que age em defesa ou contra ciclano, beltrano, né? Eu acho que não tem a necessidade de se reunir nesse sentido. Não dá para se falar que, não, mas lá não foi falado sobre política, sobre judiciário. Não, fica muito estranho e aí compromete todas as instituições. E aí